E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com as frutinhas do milagre Aqui tem um pezinho pequeno, mas já está produzindo aqui Tem alguns frutos nele Aqui é mais um Já não estão maduros, estão verdinhos Cheio de flores também E hoje eu queria deixar registrado para vocês aqui Umas mudinhas que eu fiz dele As mudinhas da fruta do milagre Aqui é uma que germinou Já tem duas folhinhas Tem essa daqui Começou a sair agora o brotinho Ela sai primeiro assim sem folha Esse brotinho aqui Ela sai, ela cresce um pouco Depois ela solta essas duas folhas aqui Em média, para ela chegar desse tamanho aqui Demora quatro anos pessoal Até o ponto de produzir A frutinha do milagre Para quem não conhece Ela tem uma substância que é a miraculina Que ela inibe qualquer azedo Você pode chupar um limão Que ela transforma em doce Por isso o nome dela é de fruta do milagre Aí aqui eu estou registrando mais duas mudinhas Aqui que eu estou adquirindo aqui Aqui a semente dela Aí daqui está saindo o brotinho Aí dessa daqui foi a mesma coisa Em média para nesse ponto aqui Ela demorou uns quarenta dias pessoal Para ficar nesse ponto Essa daqui eu plantei primeiro Depois eu plantei essa aqui Essa deve estar com mais ou menos uns vinte dias Então ela demora um pouco Até germinar, até crescer, até frutificar Mas vale a pena deixar Que ela é bem bonitinha Aí logo logo ela está produzindo aí E ela é bem legal E é isso aí pessoal Quem gostou dá um joinha aí Para ajudar o canal Se inscreva no canal Fiquem com Deus E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos